Vamos fazer um passeio dentro de TAPES com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira e início do final de semana, vem para a Planet Dance curtir a baladinha VIP na sexta mix da Planet Dance. Damas liberadas até a 1 hora. No sábado, participe de uma bela trilha no Gutiá Zó de TAPES. Se ainda não garantiu seu ingresso, acesse agora mesmo o site www.lagoatv.com.br e participe desta trilha inesquecível. No Parador Pub, o show será com a banda Keep Rockin', com a participação especial de Diego. Curta a noite de sábado na Planet Dance. E no sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, clipe para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho